Sabe rapaziada, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma notícia pra vocês E nesse vídeo eu vim trazer uma notícia que saiu na Forbes, mano Uma notícia muito, mas muito foda mesmo A empresária Luísa Trajano é a única mulher no top 10 anual da revista Forbes Que lista os mais ricos do Brasil Ou seja, a Luísa Trajano entrou pro top 10 da Forbes De umas mulheres mais ricas e mais fodas do Brasil Tirando a obra, né? Dona da rede varejista Magazine Luiza Ela aparece na oitava posição na lista, divulgada nessa sexta-feira, dia 18 Engajada e ousada, principalmente durante a pandemia Ela virou sucesso no e-commerce e o patrimônio da empresária cresceu 181% em um ano Estimado em 24 bilhões de reais Essa alta fez Luiza subir 16 posições no ranking Desbancando Miriam Voig da multinacional WEG Que era até então a mulher mais rica do Brasil em 2019 Trajano ocupava a 24ª colocação na lista Em abril, a empresa dela se reinventou e lançou uma plataforma digital Para ajudar lojistas e autônomos nas vendas Isso que ela lançou foi aquele magazine afiliado Ou seja, você pode se afiliar à magazine E você vende os produtos dela e ganha uma comissão Sempre otimista, Luiza Trajano disse na época Entre aspas Minha gente, vai passar esse momento Vamos nos mover, vamos fazer coisas diferentes Juntos nós somos mais fortes Nós vamos sair bem disso Nós já saímos de tantas crises Sei que essa é a mais doida, mas nós vamos sair Nós estamos com você, afirmou E pra você que quer saber mais sobre a matéria Eu vou deixar o site oficial aqui da matéria E também me segue lá no Instagram Vou tirar uma foto agora Me segue lá no Insta Tá aparecendo aqui agora Muito bem, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, por favor Já se inscreve aqui no canal Corre lá, tá passando aqui embaixo Se inscreve lá E também me segue lá no Instagram Tá aparecendo aqui Segue lá no Instagram Matheus Góres Mano, eu posto altas fotos de qualidade Então já me segue lá E também me mande perguntas aqui nos comentários Pra eu fazer um próximo vídeo Respondendo as perguntas de vocês Muito obrigado por assistir a vista aqui Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui!